Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, o único canal de todo o YouTube onde tem um cara ruim de FIFA, ou que era ruim de FIFA, mas está melhorando, se aventurando no lendário, beleza? Nós conseguimos aí a classificação em cima do Liverpool, foi uma vitória suada, foi 3x2 no agregado aí, cara que jogo velho, que jogo mano, espero muito aí que vocês tenham curtido, porque eu curti pra caramba mano. E hoje temos Série A Team, molecada, Série A Team, nós estamos aí coladaço no líder, mas o líder também não está deixando a nossa vida fácil não, a Lazio venceu novamente, vem aqui, eu vou mostrar pra vocês, continua aí comigo, então que eu já vou mostrar pra vocês, depois que vocês deixarem aí aquele like marotíssimo, aquele like de mito que vocês vêm deixando, compartilha o vídeo com todos os seus amigos aí, chama a galera pra vir assistir o nosso modo carreira que está no finalzinho de temporada, está no finalzinho, está top pra caramba mano, então já chama todo mundo aí e para de perder tempo, se você não é inscrito, já se inscreva no canal mano, já se inscreve aí no canal, que o canal está ficando legal, está ficando legal, beleza? Então está caindo por aí, bora lá, vamos ver como é que está o campeonato da Série A Team, do campeonato italiano aqui, na nossa série com a Inter de Milão. Então é o seguinte rapaziada, vamos lá dar uma olhada como é que está o campeonato aqui, teve alteração na tabela, continuamos aí em segundo, porém 5 pontos atrás, vamos fazer um jogo agora e nós tivemos um jogo remarcado, então a gente está aqui ó, a Lazio venceu novamente, foi a 67, nós aqui com um jogo a menos 62. Torino está ali com um jogo a mais, já, já está com 33 cara, então tem ali a Juventus com 32 também, cara o Napoli também está com um jogo a menos, então teve alteração na tabela aí, teve alteração no calendário, mas dificilmente a gente vai perder aí essa segunda posição. O negócio é que precisamos vencer, já que a Lazio venceu, precisamos vencer aqui o jogo contra a Roma, cara. Não é um jogo fácil, é um jogo difícil, é um jogo que a gente precisa muito vencer se a gente continuar, para a gente continuar sonhando com o título da Série A Team aí, beleza? Então bora lá para o jogo, vamos dar tudo o que a gente pode, eu joguei os três jogos do vídeo anterior com a camisa número 1 e vou continuar, porque deu sorte, vencemos os três, então vou de camisa número 1 de novo e eles vão com o uniforme alternativo, beleza? Formação do time, rapaziada, vamos ver como é que está aqui ó, vamos ver aqui ó, o João Mário está um pouco mais descansado, eu já vou colocar ele hoje no lugar do Naingolã, Naingolã faz tempo que não vem aí sendo reserva, começando o time na reserva, mas vamos colocar ele para descansar aí, porque ele está bem cansado, beleza? No restante, molecada, eu vou deixar o time do jeito que está, bora lá para o jogo, lendário, cinco minutos, o tempo está bom, o cara mais ou menos está aqui, porque o cara está melhorando, bora lá para o jogo. O jogo nunca vai ser um jogo qualquer. O jogo nunca vai ser um jogo qualquer. Olha aí, molecada Internacional, Lázio, Torino e o último que eu não consegui ver ali não deu tempo, porque eu acho que o Juventus, todos empatados ali com 52 gols na temporada, hein, rapaziada? Time com melhor ataque, né? Time com mais gols ali, muito legal de ver isso daí. A tomada aérea aí, gol estádio, vamos cortar tudo aqui. Ai, rapaziada, San Siro, vamos jogar em casa, 0x0, rola a bola, a bola é nossa. Olha o Versálico, partindo aqui, achando o Policite, rapaziada, olha lá, a bola passou, chegou aqui o João Mário, quem é que está lá? É, sozinho, politando, para fazer 1, 1, 1 a 0 e se arrou, rapaziada. A Internacional e a briga aqui, o Placar, mano, aos seis minutos, a jogadaça do Policite, e achou ali, quase errou o passe, mas deu certo, achou o João Mário, que podia ter batido para o gol, mas viu ali o Politano, que uma posição favorável demais ali, para colocar a bola no fundo da rede da rouba aqui, abrindo para cá e 1 a 0 Internacional. Politano, bolão com o João Mário, vem trazendo a bola, olha o João Mário, onde está, cara? Mano, esse cara é muito mito, velho, esse cara é muito mito, fez a belíssima jogada para a Internacional, achou o Mauro Icardi, bateu na trave, não acredito que essa bola do Icardi não entra. Mano do céu, que jogada bonita, olha que passe do vecino, cara. Nossa, o Mauro Icardi não é de perder gol ali não, hein, rapaziada, a bolada na trave, é tiro de meta para a rouba. Olha aí, Internacional, ele vem jogando bonito, olha o bolão com o João Mário, tem o Icardi em cima, a bola é para ele, vai, Icardi, agora ele deu um pé! Icardi, faz ali o segundo gol da Internacional, não conta pra mim, maravilhoso! 2 a 0 Internacional, molecada, que jogadaça aqui da Inter, rapaziada, olha ali, Grossovic, João Mário e Icardi ali na saída do goleiro, dando um toquinho bonito ali para fazer o segundo gol da Internacional, 2 a 0 Inter! Finalzinho de primeiro tempo, hein, rapaziada, 2 a 0, o juiz apita o final do primeiro tempo, 2 a 0 Internacional, e é uma belíssima vantagem para o segundo tempo. Então é o seguinte, rapaziada, Politano tá cansado, vai sair, vai entrar aqui o Sancho, vou deixar também aqui o Brozovic ou o Vecino descansar, hein, rapaziada? Vamos colocar o Brozovic para descansar aqui, vamos colocar o Nainggolan também aqui no lugar do Vecino, para o Vecino poder descansar também aqui, três substituições feitas, bora lá para o segundo tempo, 2 a 0 Internacional, vai rolar a bola aqui para o segundo tempo, a bola é deles. Olha que bolão, mas João Mário, bolaça aqui para o Sancho, vamos Sancho, vamos Sancho, invadiu, vai bater, bateu, bateu na trave, gol travessão, explode a bola do Sancho. Que que é isso, rapaziada, a Pulisic marca ali já a saída de bola, tiro lateral. Nossa senhora, que isso, Pulisic, você é muito mito, cara, você é muito mito. A roubada de bola do Pulisic, Mauro Icardi tentou a jogada ali, tira de lá, zaga, a bola vai sobrar com o Fernand Mendy, conseguiu de cabeça, ai, Sancho, eu vou passe, velho. Final de jogo, rapaziada, uma vitória excelente aqui, conseguimos somar aí mais três pontos aqui, rapaziada, para a Internacional e nessa vitória por 2 a 0. Jogador da partida foi o João Mário com a nota 9,3, rapaziada, 9,3. E vamos ver como é que tá a tabela, rapaziada. A gente tem jogo, ó, lembrando que daqui a pouquinho, ó, jogo da semifinal contra Juventus, hein. Juventus tá aqui, ó, tá atravessado aqui na garganta do Marshall, porque nós perdemos o primeiro jogo contra Juventus por 3 a 1, empatamos o segundo em 1 a 1, e agora a gente tem um jogo de volta, hein, cara, eu quero eliminar Juventus, hein. Mas vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que ficou o campeonato da Série A-Team aqui, que eu quero saber o que que a Lazio fez, mano. Então se liga aí, rapaziada, Lazio, ó, lembrando que a Lazio tem um jogo a mais, Lazio tem um jogo a mais, nós podemos empatar aqui com a Lazio já se conseguimos a vitória. Se liga aí, 65 pontos aqui da Internacional e com 32 jogos, Lazio com 33 jogos, 68 pontos, cara. Mano do céu, a gente tem 37 gols contra 28, é isso? Temos mais gols, cara. Ó, gols, não, desculpa, isso foi gols sofridos, gols pontuados ali, ó, nós temos 54 contra 52. Então agora a gente depende de conseguirmos uma vitória, somar 3 pontos, de repente a Lazio perdendo um jogo, cara. Se a gente empatar com ela ali na quantidade de pontos, a gente ultrapassa pelo saldo de gols. Mano, tá tudo muito bem encaminhado aqui na Série A-Team, hein, molecada? E, ó, pior, né? A gente vai jogar contra quem? Vai jogar contra Juventus, mano. Então é o seguinte, a gente vai jogar contra Juventus agora pela Copa Nacional e depois vamos jogar contra Juventus aqui na Série A-Team. Oh, meu Deus do céu, Juventus tá no caminho da Internacional, Juventus quer complicar a vida da Internacional aqui, molecada. Bora pro treino da semana aí, rapaziada, CBABC. Foi bom, foi bom, foi e todo ruim não. E olha lá o Sancho subindo aí pra 78. Segundo jogo do vídeo de hoje, Copa Nacional, jogo de volta da semifinal aqui, rapaziada, da Copa Nacional. Jogo contra Juventus. Mano, uniforme número 1 neles contra uniforme... Dá pra jogar os dois com o uniforme número 1, vai ser bonito. Vamos, vamos... Os jogadores estão aí um pouco cansados, mas todos estão bem, setinhas pra cima aí contra a Juventus. Então o agregado tá 1x1. A gente precisa da vitória, eu não vou poupar ninguém, ninguém. Então, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, o canal Malmenu tá aqui, bora lá. É o jogo de volta da semifinal. Fica ligado aí pra ver a Inter de Milão enfrentando a Juventus. É semifinal da Copa Nacional. E aqui na cabine tem um comentarista, o pensamento do Henginho. Lá em 97, Caio, na temporada, naquele ângulo que ganhou a semifinal da Inter dos Pênaltis. E eu tive a felicidade de comentar minha confiança e do meu buraco torcida mais fanática na Itália. Olha aí, molecada, se passarmos, pegamos aí ou a Atalanta ou a Roma. A Roma acabamos de ganhar de 2x0 dela. Aí seria legal fazer a final com a Roma aí. Ter uma chance boa de ganhar de novo aí, porque o jogo contra a Roma não foi tão difícil assim. Temos que passar aqui pela Juventus primeiro para pensarmos na final. Beleza? Então bora lá para o jogo, molecada. Jogo de semifinal. Vale a classificação contra a Juventus. Agregado 1x1. Ou seja, tá tudo igual. Rola a bola primeiro tempo. A bola é nossa. Começa a semifinal. Bola. Olha que bolão, rapaziada, para o Pulisic. Vai, Pulisic. Se omitou. Vamos, Pulisic. Tentou. Nossa, cara. Que do céu. Que bom foi isso, cara. Meu Deus. É isso, cara. É isso, mano. Que é isso, cara. Nossa, o primeiro ataque da Internacional aqui. Caraca, mano. O que é isso, cara? Olha o Pulisic. Levou na velocidade. O que é isso, cara? Olha lá o que ele fez, cara. Olha isso. Meu Deus. A bola bateu na trave e entrou ainda para a nossa felicidade. 1x0 para a Internacional. Olha, de canela, cara. Vamos falar para você, artilheiro aqui. Artilheiro é isso, cara. Conta com a sorte. Chuta de canela, de dedão. De qualquer jeito. E a bola acaba entrando. O Mauro Icardi. Que passe, meu amigo. Que passe é essa sua, rapaz? 1x0. Rola a bola. Vamos lá. Está 2x1 no agregado, rapaziada. Pulisic abriu a bola para o Versalico. Que bolão para o Versalico. Quem é que chega? Olha lá. A zaga vem chegando rápido. Versalico levou para a linha de fundo. Cruzou para o Icardi. Nossa, mano. Foi falta. Não sei aonde ali, mas foi falta. Foi falta no Versalico, cara. Foi falta no Versalico. Cartão amarelo para o jogador. Seguiu. Eu não sei como é que fala esse nome, não. Matias. Alguma coisa aí. A bola na área agora para a Internacional e cobrar. Capricha. Capricha. Mauro Icardi. Ah, cara. Não deu. Olha aí. Opa, opa, opa. Quase que a gente rouba essa bola. Cristiano Ronaldo. A Juventus sai rápido ali. Mandos o kit Cristiano Ronaldo. Olha aí. Tentou a enfiada de bola. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Isso. Falta. Mas é uma falta ali que podia sair um gol. Pelo amor de Deus. Não vai expulsar o jogador, hein? Não vai me expulsar o jogador. A falta já é perigosa por si só. Vamos ver aqui o que vai acontecer. O juiz chama o jogador ali. Quem foi que fez a falta ali foi o Skriniar. Ele vai levar cartão vermelho, mano. Cartão vermelho pro Skriniar aqui no primeiro tempo, cara. Eu não acredito, mano, que a gente tem um jogador expulso. Caramba, velho. Meu Deus do céu, juiz. Deixa ela amarela. A falta já é perigosa pra caramba, molecada. Temos aí um jogador expulso no começo do primeiro tempo. Cara, nosso time tá jogando bem ali pela direita. Então eu vou tirar o Politano. Opa, é, vou deixar ali. Vou tirar o Politano, tá certo? É isso mesmo. Vou colocar aqui o Devrid na zaga. E vamos colocar o Balde ali, velho. No lugar do Pulisic, que vem jogando o bolão também. Vamos atrasar aqui já também o Nainggolan pra ajudar ali e colocar o João Mário, beleza? Vamos tentar arrumar o time desse jeito. Vamos torcer agora. Agora, vamos torcer muito, muito, muito agora pro Cristiano Ronaldo não fazer o gol agora aqui, ó. Aqui agora, a bola, quem tá ali é o Dybala, cara. Quem tá ali é o Dybala. Ai, ai, ai. Pjanic, Dybala partiu, bateu pra fora! Bora! A bola do Dybala. Não sei por que não foi o CR7 pra bater ali, mas para a nossa sorte a bola vai pra fora. Vamos tentar fazer o possível agora aqui, né, rapaziada? Vamos jogar pela direita aqui. Vamos tentar manter esse resultado, se não conseguir fazer mais um golzinho aí, pra dar a tranquilidade que a gente precisa. Levanta, Nainggolan. Pelo amor de Deus, Nainggolan. Não brinca não, velho. Ai, caramba. Olha isso, mano. Como que essa bola ainda sobrou? Ai, velho. Cristiano Ronaldo fez o corte. Meu Deus, não deixa bater. Ai, 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 ai. Olha, Dybala. Tira, 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 tira. Isso! Boa tirada. Vamos, João Mário. Vamos, João Mário. Vamos sair rápido, rapaziada. Termina o primeiro tempo. O juiz aqui não quer saber de mais nada. Termina o primeiro tempo aqui. 1x0 pra Internacional. A gente tá jogando com um jogador a menos agora no final, hein, rapaziada? A gente tá jogando com um a menos. A vida da Internacional tá difícil. Tá difícil aqui. Um golzinho aqui, ó. Duas finalizações pra cada lado. Uma finalização certa que resultou em gol aqui, mano. Rapaziada, e agora, hein? E agora, hein, molecada? Jogadores cansados, um jogador a menos. Rola a bola pro segundo tempo. Vamos, Inter. Olha a bola do Icardi pro Balder. Vai, Balder. Vai, quem tá, Balder? Vamos, meu irmão. Faz o gol, Balder. Tá lá, moleque! E aí, Inter, quem tá, Balder? Um contra-ataque maravilhoso, rapaziada. Aos 49 minutos. Comecinho do segundo tempo. Bolão do Icardi pro Balder. Balder sai na velocidade. Olhem lá. Confira comigo aqui. Olha aí, cara, o Balder na velocidade. O goleirão saiu. Ele bateu bonito. A bola subiu. Bateu no travessão e entrou, hein, cara? Você já imaginou? Ainda bem que essa bola entrou. A gente precisava muito desse gol pra dar um pouco mais de tranquilidade. Porque estamos com um jogador a menos. precisão do passe. Falta de bala. E ele se manda pro ataque com a bola. Ai, mano, o Ronaldo! Nossa, cara. Você é louco, mano. Primeiro chute do cara, viu? Outra vez. Caraca, velho do céu. Tão pouco fizemos o gol. Já tomamos um aqui também. 3x2 no agregado, galera. Nossa, olha aí, cara. A jogada. Meu Deus do céu. Olha como bate. Meu Deus. Papai Cris fazendo o gol dele aqui. Olha, no cantinho. Sem chance ali. Pro Randanovic. 2x1 pra Internacional. 3x2 no agregado. Olha o Nainggolan. Achando o Icardi. A bola vem aqui. Olha aqui o Nainggolan. Nossa, o João Mário vai. Vai, 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 vai. Vai! Ai, eu do céu. Você é demais. Você é demais. 3x1. A Inter rapaziada. Aqui, moleque. Eu não acredito. Nossa senhora, molecada do céu. Que isso, cara? Que jogo é esse contra Juventus, cara? Olha aí o João Mário fazendo um golaço pra Internacional. 4x2. 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 Mano, olha lá o que Itabaldé partiu. Vai, 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 vai. Hum, mano. A bola perdeu a velocidade ali no lance. Olha a bola. João Mário dominou, bateu pro gol. Que defesaça do goleiro. A Internacional ali mesmo com 1 a menos tá impossível. Que defesaça, molecada. Devri tira de lá. Olha a bola. Brusovic. Brusovic gigante. Tira a bonita bola dali. Olha. O Icardi jogou a bola aqui pro João Mário. Tem aqui o Naingolã. A bola vai ali pro Quintabaldé na velocidade. Vai, Baldé. Vai, Baldé. Faz mais um. Gola bate na trave. Eu não acredito. Era o gol da classificação, provavelmente, essa bola do Baldé. É a falta ali. O juiz deixa o jogo correr. Olha a bola na profundidade. Coman se atrapalhou todo com a bola. Coman. Maravilha aqui. E agora, rapaziada, lateral aqui pra Juventus. Finalzinho de jogo. Dificilmente a gente vai perder essa classificação. Ai, rapaz. Não acredito. Eu não acredito. Icardi. Queita Baldé tá passando. A bola é pra ele. Nossa, que bolão, Icardi do céu. Você tá doido, Icardi. Que bolão. E esse Queita Baldé? Arrisca ali o chute de bico. Vamos manter essa bola no ataque. É isso mesmo. 92 minutos. Escanteio perigoso pra Internacional, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Vamos classificar. Olha a bola no Icardi. Nossa, tira de lá. Zaga. Acaba, Juiz. Acaba. Acabou, mano. Acabou, velho do céu. Eu não acredito, velho. Molecada, eu não acredito, cara. Eu não acredito que conseguimos a classificação aqui. Cara do céu. Mano, é muito mais do que eu podia imaginar qualquer coisa que venha acontecendo com a Internacional. Olha lá. O Mauro Icardi chutou uma vez pro gol e fez o gol aqui pra Internacional. Que fase, meu Deus do céu. Que fase é essa? Olha ali o gol que deu aí. O pontapé inicial. Gol de canela do Mito Icardi. Rapaziada. 3x1, 4x2 no agregado. Se liga só na nota do Mito. Tá vendo ali, ó. Mito Icardi, nota 10. É nota 10. Meu Deus do céu. Que classificação, rapaziada. Se liga aí, cara. 3x1 em cima da Juventus. 4x2 no agregado. A gente pega Roma ou Atalanta, hein, molecada. Atalanta, nossa senhora, mano. Eu nem acredito. Eu nem acredito. E o pior é que a gente vai pegar no próximo jogo a Juventus. Mais um jogo difícil. A gente precisa muito, muito, muito dos 3 pontos. Olha lá, rapaziada. A gente precisa muito desses 3 pontos no próximo jogo, molecada. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Porque eu preciso respirar, cara. Eu preciso respirar. Eu tô em êxtase aqui. Eu não consigo nem respirar direito, molecada. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aí aquele seu like marotíssimo. Para de perder tempo e se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se quiser trocar ideia comigo, é só adicionar lá na rede social, beleza? Eu prometo pra vocês que eu tento responder sempre que possível a maioria das pessoas. Todos eu não vou falar que eu consigo, mas a maioria eu sempre tento, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço no Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho